Esse é o Pitlores magníficos, conhecido popularmente como o Magnífico Rifflebeard. É uma espécie de pássaro parceiforme da família das aves do paraíso Paradisaia. São aves amplamente distribuídas nas florestas tropicais da região oeste da Nova Guiné e no norte da península do Cape York, lá na Austrália. Uma espécie amplamente difundida e relativamente comum em toda sua distribuição. O Rifflebeard é avaliado como uma espécie de menor preocupação na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. O nome Rifflebeard vem da semelhança de sua plumagem preta aveludada com o uniforme da Brigada de Fuzileiros do Exército Britânico. O macho é preto aveludado com plumas alongadas no flanco de preto filamentoso, uma coroa azul esverdeada e redescente, um escudo no peitoral largo em forma de triângulo, tem um bico curvo preto, boca amarela, pés pretos e íris marrom escura. Já as fêmeas são mais simples, são acastanhadas com umas machas escuras. O macho imaturo se assemelha ao adulto, mas com menos plumas na cauda. Os machos são polígamos e realizam exibições de cortejos solitários em um poleiro de árvore. Durante essas exibições, o macho estende totalmente as asas e levanta a cauda. Ele sacode para cima enquanto balança a cabeça de um lado para o outro, exibindo seu escudo peitoral azul metálico, produzindo também um som distinto ao bater suas asas. E daí várias fêmeas irão observar essas exibições e se ficarem satisfeitas com o desempenho, compensarão o macho com direito de acasalamento. Posteriormente, as fêmeas constroem ninhos, incubam, criam e alimentam os filhotes sem a ajuda do macho. E quando nascem, os jovens rifle-desde podem durar até 4 anos para desenvolver sua formagem no leito brilhante como nos adultos. Legenda por Sônia Ruberti